Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em, brabo de verdade em Dispiação dos meus sonhos não quero aguentar, quero ficar só contigo não vou poder voar Não quero parar pra refletir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se você me enxergar fosse nunca parei de lutar Por um filme no final, tudo era certo Foi quem disse que era tarde Ae rave das favelas, peça em mim Que eu tô pensando em você e me diz Porque eu quero te dizer pra cá Porque nenhum mundo não me enxerga Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz Porque eu quero te dizer pra cá Porque eu tô pensando em você e me diz Porque eu tô pensando em você e me diz Porque eu tô pensando em você e me diz Para sempre Que eu tô pensando em você e me diz Porque eu tô pensando em você e me diz Porque eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer é pra cá O que eu quero te dizer é pra cá O que eu quero te dizer é pra cá O que eu quero te dizer é pra cá DJ Lucas, bitch Yeah, let's go